3, 3, 3, 190, é Fortex, Deus que sustenta, 33, 190, é Fortex, Deus que sustenta Pra você que tá chegando agora, nesse canal, já deixe o seu joinha aí, hein? Deixe o seu like, o seu trife, o seu nike, nesse dia de hoje E você sabe que dia 15 de novembro, você vai votar 33, 190, aqui a parecida de goleira, pra vereadora Cleo Loyola Fortex, hein? Não tem pra ninguém, tem pra mim mesmo, fé e coragem não me faltam, né meus amores, senão eu não estaria aqui ainda bem viva Vivíssima, com força total, pra lutar e pra guerrear, porque todos nós temos as nossas guerras todos os dias, né? É, o difícil é enfrentar elas de frente, e eu nunca fui covarde de pegar e correr de briga Minha mãe me ensinou que todos os problemas você tem que enfrentar de frente, não se esconder atrás de nada Gente, vamos falar aqui, da aparição de Andresa Suíta, né? Andresa Suíta que apareceu aí, só postou uma foto, e os fãs ali curtiram várias fotos Muita gente preocupada, né, com a expressão facial dela, de tristeza, de amargura Uma separação, assim, da forma que foi, o cara acordar de madrugada e de repente dizer que queria se separar Que não queria mais ficar com ela, inventar aí essa viagem pra Angra dos Reis Na realidade não sabe se é verdade, se é mentira Mas os processos continuam na justiça, conforme muitos sites têm falado aí, conforme aí a Hora das Venenosas É o que tem dito que ela continuou com o processo, né, de separação Ela quer 30% do que é dele, de todos os bens E ela está aqui na casa dela, aqui em Goiânia, né, junto com os dois filhos Ele na fazenda dele também, aqui em Goiânia, agora é a Aparecida de Goiânia, né? Aqui próximo, Aparecida de Goiânia, na fazenda onde eles ficavam de lá pra cá, né? Uma hora na casa, outra hora na fazenda Mas segundo o povoado daqui, eles ficavam mais na fazenda mesmo, com os filhos Que é imensa a fazenda, muito grande, pras crianças poderem correr, brincar, se divertir E ele gosta mais, né, de ar livre, dos seus momentos aí de lazer A quarentena deixou muita gente, assim, entristecida por ficar com o marido e com a esposa Não consigo entender, porque é um momento, assim, de ficarem juntos, não é verdade? De, sei lá, se conhecerem melhor E muita gente foi se separar, e é triste Mas, gente, vocês sabem que a mãe do Gustavo Lima morreu, já tem quatro anos, né? A dona Sebastiana Maria É, a dona Sebastiana Maria, ela morreu, e vocês sabem de que forma que ela morreu? E até hoje, Gustavo Lima lamenta Desde então, ele teve crise de depressão, crise de choro Muitas vezes que ele tava em cima do pau, que ele queria sair lá de cima correndo Pela morte da mãe dele, que foi trágica, né? Ele se casou, e um pouco tempo depois que ele casou com a Andressa A mãe dele morreu dormindo É, gente? A mãe dele morreu dormindo Sabiam disso? Foi uma morte rápida E ali ele questionou muito por causa da morte da mãe Que ele era muito apegado à mãe, né? A mãe dele morava em Minas Gerais E essa época ele quis largar tudo, deixar tudo, né? A música E ele ficou muito resguardado Cancelou todos os seus shows Por causa da mãe Que tinha falecido, né? Que não deve ser fácil um filho enterrar uma mãe Mas antes disso, gente Teve outra morte, vocês sabiam disso? E a morte parecida com a da mãe A morte aí da Luciana dos Reis, né? É a Luciana dos Reis Segundo o pai de Gustavo Lima Que relata A Luciana dos Reis também morreu Dormindo Coisa parecida, né? Coisa interessante, assim A morte tanto da mãe Como da filha Da filha e da mãe E o Gustavo Lima não foi só A mãe E essa irmã que ele perdeu Não, ele já tinha perdido um irmão Num acidente terrível de carro Na realidade Ele perdeu três pessoas da família Que ele amava muito E uma dessas pessoas Específica Que acolhia ele nos braços Com a sua simplicidade Com a sua humildade Que ele era muito agarrado com ela Era a sua mãe E isso causou nele Uma depressão muito grande Uma angústia muito grande De solidão De tristeza De dor E será que não foi isso Que fez ele surtar E passar a beber mais? Será que não foi isso Que causou nele Uma depressão Uma angústia De olhar e dizer assim Eu tenho tudo E não tenho nada Né? Porque ele já era rico Eu tenho fama Eu tenho poder Eu tenho muito dinheiro E tudo que eu queria Era a minha mãe perto de mim A minha irmã perto de mim Apesar que ele tem uma irmã E também, né? Que segundo a irmã dele Ele não ajuda ela em nada Segundo a irmã dele Ele praticamente não vê essa irmã Né? E que essa irmã É muito revoltada Em relação a ele Nesse momento agora Praticamente a gente não vê Ninguém da família Do Gustavo Lima Do lado dele Abraçando ele Ou ele mostrando Da forma que a Andressa Suíta Mostra, né? Porque ela sempre tá mostrando A mãe O irmão dela Aquele cunhado chato Toda hora tá ali Futucando o Gustavo Lima Eu acho super errado isso Casamento é os dois Ele não tem que tá se metendo nisso Parece que ele torce, né? Pra que o Gustavo Lima Se dê mal E eu acho que a pessoa Que tem problema de depressão A gente deveria olhar De outra maneira É muito complicado A história Se ele realmente Tiver esse problema A gente sabe disso Como são os surtos Da pessoa depressiva Uma hora ela está bem E outra hora Ela não está Enfim, gente Deixa o seu like Deixa o seu trife Deixa o seu Nike O que vocês acham Dessa situação toda Vamos orar Pra que esse casamento Se restaure Há pessoas que não acreditam Na restauração Acredito sim Deus Que ele tem todo o poder Pra fazer todas as coisas E Deus odeia o divórcio Essas mortes Causaram muitos traumas Aí na cabeça Do Gustavo Lima Andressa Não desistiu De se separar Ela realmente Tá com o processo Na justiça Segredo de justiça Ela quer 30% Do que ele tem Entendeu? Pensão Ela não parou De trabalhar Tá trabalhando Tá certa Porque tem preenchimento Com alguma coisa Ela quer o que é dela Eu acho interessante Dessa história toda Gente Se a gente for refletir É um povo que tem tudo Tenha traído Tenha enganado Tenha bebido muito Tenha farreado muito Principalmente no meio Que ele vive Sertanejo Eu acho que a pessoa Sempre tem que ter Uma chance De perdão De perdão E a gente vê que a Andressa Tá sofrendo muito Com tudo isso Por eles terem Pessoas públicas E as pessoas Toda hora Ficar dando palpite Igual eu Que sou fofoqueira E amo dar um palpite Mas eu me triste Sim muito hoje Quando eu vi ali O rosto da Andressa E você vê que ela Tá com o rosto De sofrimento Quando a gente vê Também o Gustavo Lima Aparecendo Nas redes sociais Você vê que ele Não tá nada bem Enfim Lamentável a morte Da mãe Do Gustavo Lima De ela não poder Tá aí pra abraçar o filho Lamentável a morte Da irmã Que morreu da mesma Forma da mãe Gente Deixa aí seu comentário O que você acha Dessa morte aí Da mãe Do Gustavo Lima Sebastiana Maria Que morreu também Dormindo Igual a filha Luciana dos Reis Que morreu dormindo Só que a filha Morreu antes Foram mortes Muito próximas Uma da outra Sendo que o Gustavo Lima Já tinha perdido Aí também Um irmão Num acidente de carro Enfim Muita gente Da família dele Morreu Mas eu acho Que nesse caso A mãe Era a peça-chave Da vida De qualquer filho Que ama de verdade Que quer um carinho Exclusivo Da sua mãe Da sua família Ainda bem Que ele tem O pai dele vivo Que Deus possa te abençoar Tremendamente Que você valorize As poucas pessoas Que você tem Na sua família Gustavo Que estão vivos Porque a família Ela é tudo E a gente tem que abraçar Ela com força total E eu tô com a dor Nas costas Danada gente Porque aqui Eu sou mil e utilidades Vocês não tem noção Mas mulher assim né Mulher mil e utilidades Eu sou mil e utilidades Igual Bombril Porque nós somos Fortex 33190 Força da mulher Força do homem Força do trabalhador Dia 15 de novembro Não esqueço de votar em mim Vamos orar por esse casal Que não é Gustavo Mendanha Que tá muito bem Com a esposa dele Que é o prefeito Aqui de Aparecida de Goiânia Eu também tô bem Graças a Deus Mas vamos orar Jogar as nossas macumbas Jogar os nossos axés Rezar Eles são bastante católicos Tá A família do Gustavo Lima Bastante católico Tá O pai A mãe São muito católicos Vamos aí Abraçar com força Aquilo que você acredita Porque a fé Muda tudo Lamentável tudo isso Que o Gustavo Lima Tá passando Não deve ser fácil Ter todas essas perdas Da sua vida E agora ele mesmo Destruiu o seu casamento Com essa força toda De discórdia De depressão De bebedeira De cachaça De tanta confusão É meus amores Tem tudo que a gente vê É real Muita coisa é fake E fake de verdade 3 3 190 Fortex Brasil